É por essa menina que eu sou mais do que crazy E ela faz o que nenhuma outra faz Porque ela fica gostoso demais, cê vai lá encontrar Então vai, então vai, baby Então vai, então vai, têêêê Então vai, então vai, baby Porque entre milhares a escolhida foi você Desce só pra mim te ver Sobe só pra mim te ver Desce só pra mim te ver Que o garoto vai crescer porque Desce só pra mim te ver Sobe só pra mim te ver Desce só pra mim te ver Que o garoto vai crescer porque Ela se entrando é uma delícia Ficando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Ela se entrando é uma delícia Ficando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza